Salve, salve galerinha BR! Bom, no tutorial de hoje eu vou estar ensinando você a atualizar o seu RGH para a Nova Dash 16537 Utilizando a Freestyle, tá ok? E vou ensinar você também, tá ok? A fazer esse recurso utilizando o AutoGG 0.93, tá ok? Bom, primeiramente para esse tutorial você vai precisar que o seu videogame e o seu computador esteja ambos ligados no mesmo roteador, tá ok? Igualzinha essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês Ambos os dois tem que estar de preferência com o cabo de rede, tá ok? Não estou dizendo que você utilize o Wi-Fi e não vai conseguir Mas eu aconselho que você utilize o cabo de rede, tá ok? Para esse procedimento e que ambos estejam aí com a conexão com a internet, beleza? Bom, você vai precisar também de um pendrive, tá ok? Para estar fazendo esse tutorial E você indo aqui embaixo na descrição do vídeo Você vai ter a opção de vários AutoGG's como eu vou mostrar para você Você vai ter o AutoGG seco, tá ok? Sem atualização Que tem aproximadamente 38 MB E vai ter já o novo AutoGG já com atualização, tá ok? Ele vai ter 269 MB aí Fica a critério de você Se você baixar o AutoGG seco Realmente ao abrir você vai ter que fazer a atualização Já o atualizado não há necessidade de você fazer isso, tá ok? Depois de baixar do AutoGG Você vai ter que vir aqui na descrição do vídeo E baixar também este kit pendrive aqui, tá ok? Este kit pendrive Ele tem dentro dele a Dash Launch Uma Freestyle E um Launch aí com as configurações básicas aí Para estar sendo feito este tutorial, tá ok? Bom, depois de ter feito o download Vamos lá Eu vou utilizar este AutoGG aqui, tá ok? Que já está atualizado Deixa eu colocar aqui do lado E a gente vai usar o kit pendrive, beleza? Lembrando que este tutorial eu vou estar ensinando você a atualizar pela Freestyle, tá ok? Se nas videoaulas anteriores, atualizando pelo Shell, você não conseguiu Se na videoaula anterior aí também, atualizando pela Dash Launch Você não conseguiu Com esta videoaula Espero que você consiga atualizar o seu RGH aí, tá ok? Então vamos lá Tanto a videoaula na Dash Launch Quanto esta videoaula Se você tiver corona aí Você pode estar fazendo este método sem problema algum Tá ok? Bom, então vamos lá Primeiramente a gente pega o nosso pendrive Coloca no nosso computador O meu já está aqui, ó Devidamente vazio, tá ok? Se o seu mesmo estiver vazio Você vem aqui e vai em A opção com o mouse direito em cima dele Vai na opção formatar Verifica se esta caixinha aqui está preenchida E clica em iniciar E dá um ok Beleza, formatação concluída, tá ok? A gente vai abrir Esta, o kit pendrive Vamos copiar aqui As duas pastinhas e o launch E vamos colar dentro do nosso pendrive Ok? Beleza, copiando Enquanto eu estou copiando aqui Eu vou mostrar para vocês Você que está nesta Dash aqui Na 16203, tá ok? Vou colocar aqui para vocês Configurações do console, informações de sistema Tá aqui, ó 16203 A gente vai atualizar Utilizando a Freestyle, tá ok? Para isso Para a nova Dash A16537 Tá ok? Então está aqui Meu game está ligado Eu vou desligar o meu game Pronto, deixa eu desligar Desligando o game A gente vai remover Este pendrive daqui E vai colocar no nosso game Aí em qualquer entrada Que você tiver USB Desculpa E liga o game Lembrando que o game Está devidamente Sem nenhum dispositivo De armazenamento Tá ok? Se o de vocês aí Estiver com qualquer dispositivo De armazenamento Por favor Remova todos os dispositivos De armazenamento E deixe só com o pendrive Tá ok? Colocando exatamente Só com o pendrive Você vai ver Que o game aí De vocês Vai entrar Diretamente Na Freestyle Tá ok? Colocando aqui Olha lá Prontinho O game vai entrar Diretamente Na Freestyle A única coisa Que é importante Para nós Deixa eu só arrumar Esta Este vídeo aqui Só para facilitar Pronto Colocando aqui Um pouquinho mais Assim facilita Para vocês Visualizarem aí melhor Ok Uma vez aqui na Freestyle O que você vai fazer Você vai deixar ela Paradinha aqui Porque o que importa Porque o que importa Para a gente Na hora que entra Na Freestyle Utilizando apenas O pendrive No console É este número De IP Que está aparecendo Aqui embaixo Este número De IP É o número Que o meu roteador Tá ok? Aqui da minha casa Disponibilizou Para o meu console Então se na sua casa Você tiver um outro Roteador Tá ok? Como tem vários Modelos de roteador Este número de IP Que está aparecendo Pode mudar E pode ser alterado Então você vai colocar O número que está Aí no seu console Tá ok? O número que está Aí no seu console E você pega um papel E uma caneta Aí e anota Aí para você Não esquecer Beleza? No meu caso Aqui ele está mostrando 192.168.0.100 Tá ok? Bom, agora O que a gente vai fazer Já utilizamos O kit pendrive Colocar ele aqui do lado Agora a gente vai trabalhar Com o AutoGG Depois que você fez O download Do AutoGG Você colocou Extraiu E criou a sua pastinha Você vai abrir ele Vai clicar Na carinha do Doom Aqui em propriedades Ok? Clique com o mouse Direito em cima dele Navegue até propriedades Vá na aba compatibilidade E deixe sempre Esta aba preenchida Tá ok? Executar este programa Como administrador E aperta um ok Depois disso Você vai vir aqui Vai dar dois cliques Em cima do AutoGG E aperta em sim No que você apertar em sim Ele vai abrir A interface do AutoGG Desta forma aqui Tá ok? Lembrando Desta forma Bom Então vamos lá Você vai vir aqui No seu videogame Tá ok? Deixa ele paradinho Aí na Freestyle E apenas pega o IP Que está mostrando ali embaixo Ó 192-168-0-100 E a gente vai colocar ele E a gente vai colocar ele Aqui na lupinha E a gente vai colocar ele 921-680-100 E a gente vai clicar aqui em ler Depois de clicado em ler Você vai observar que vai acontecer isso aqui com o seu console Aí no seu televisor Vai aparecer uma tela preta Tá ok? Como eu estou mostrando aqui para vocês Deixa eu colocar aqui em tela cheia Olha lá Vai aparecer esta tela preta aqui E automaticamente ao aparecer esta tela preta Ele está puxando todos os dados aí do seu console Tá ok? Para o seu computador Para o AutoGG fazer a leitura E no caso ele criar uma atualização aí para o seu console Tá ok? Olha lá Tá indo 89 Ao terminar esta atualização Tá ok? Ele vai dar um restart na sua Freestyle Então o seu game não vai ser desligado E ele vai voltar novamente para a Freestyle Tá? Olha lá Voltando Você vai olhar no AutoGG que ele criou uma NAND aqui Ele falou Copiou todos os meus dados aqui Certo? E você clica em OK Aqui está aparecendo todos os meus dados CP OK Tudo conforme tem que ser mostrado Tá ok? Se o de vocês não aparecer isto daqui Por favor Reinicie o seu computador Desligue o seu roteador Ligue novamente E tenta efetuar novamente este processo Tá ok? Lembrando Se não aparecer a sua CPU Key Você clica aqui em cima Em CPU Key Aqui onde eu estou circulando para você Tá ok? Para poder aparecer o número da sua CPU Key Assim você podendo utilizar esta atualização Lembrando também que se você tiver Corona aí Por favor deixa aqui em Reload E deixa esta caixinha aqui preenchida Vídeo Corona Se você estiver utilizando um Xbox Corona Como eu estou utilizando um Xbox modelo Trinity Principalmente a caixinha não vai ser mostrada para mim Tá ok? Mas no caso se você estiver utilizando aí Um Xbox de outro modelo Tá ok? Principalmente aqueles que não tem Shell Pode deixar esta caixinha preenchida aqui Senão o Shell aí do seu console vai desaparecer Beleza Uma vez colocado aqui a caixinha aqui Se no caso você tiver Corona O que você vai fazer? Você vai vir aqui em cima E vai selecionar a versão da Dash que você quer atualizar No meu caso aqui é a 16.537 Tá ok? Uma vez selecionado Esta 16.537 Você vai deixar a opção aqui em LAN Tá ok? Este quadradinho onde tem USB e LAN Você deixa preenchido Certo? Em USB E simplesmente você deixa preenchido Esta opção aqui da Dash Launch Porque no caso Você já vai escrever a sua NAND Já instalando a sua Dash Launch Tá ok? Aí fica a critério de cada pessoa também Se você tiver DriveSpot Você deixa esta caixinha preenchida aqui Tá ok? Se você não tiver DriveSpot Você remova o preenchimento desta caixinha Tá ok? Uma vez feito isso O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Criar do ShareBuild Tá ok? Clicando em Criar No que você clica em Criar O ShareBuild vai dizer para você Que rapidinho aqui a ShareBuild gerada Só falta escrever a NAND gerada Tá? Você dá um OK aqui Depois de dado o OK Você vai perceber que é o seguinte Seu videogame continua parado na Freestyle Tá? Você simplesmente vai clicar aqui em IP Flash Tá ok? Ele vai apresentar todos os dados do seu console Número de série Qual que é o modelo Tal, tal Verifica se os números estão corretos E aperta em Yes No que você apertar em Yes O que que acontece? O AutoGG vai fazer uma busca ali embaixo E simplesmente vai começar a reescrever a sua NAND Tá ok? Essa escrita da sua NAND é bem rápida Demora menos que 20 segundos E simplesmente vai começar a ser efetuado a escrita da sua NAND Tá? Lembrando que essa escrita Essa telinha preta que está aparecendo aí Quando você estiver escrevendo a sua NAND Por favor Não mexa no seu controle E tal Ok? Não desligue o console aí No meio desse procedimento Porque você pode fazer Com que seu console Simplesmente Não volte mais Aí simplesmente ele vai dar um restart aí De 5, 4, 3, 2, 1 E simplesmente Ao término dessa contagem regressiva O seu videogame vai simplesmente desligar e reiniciar novamente Tá ok? E se desligar e reiniciar novamente Ele vai dar tipo um restart Vamos dizer assim Tá ok? No seu videogame Ele já vai mostrar pra você que a Dash já está devidamente atualizada Tá? Se no de vocês aí O game não ligar rápido desse jeito Você pode ver que embaixo ali está passando uns pontinhos no AutoGG Se o seu game não ligar rápido desse jeito Provavelmente você vai ter que ligar ele manualmente Aí no seu botão frontal Tá ok? Continuando O pendrive ainda se encontra no videogame Tá ok? Olha lá Aqui na nossa Freestyle O AutoGG vai apresentar esta frase pra você Processo completo com êxito Você dá um ok Fecha o AutoGG Tá ok? Porque a gente não vai precisar mais dele pra atualização Porque nós acabamos de atualizar E abre aí o nosso game que eu vou estar mostrando pra vocês agora atualizado Simplesmente eu vou clicar na bolinha do meio Eu vou apertar em Configuração de Sistema E vou dar um Yes Pra mostrar pra vocês aqui Informações do console Informações do sistema Prontinho A minha Dash já foi atualizada Agora está na 16537 Tá ok? Pode ver que a interface é bem bacana aí Tá certo? Bom Tá aí galera Essa aqui foi mais uma dica pra vocês aí De como atualizar o seu RGH Utilizando o AutoGG E fazendo atualização via Freestyle Certo? Opa, desculpa Então Aí Mostrando pra vocês também Se caso o Drive de vocês foi Spoff Aqui embaixo Se você não conseguir fazer Aqui embaixo na descrição do vídeo Eu vou deixar Aqui Um link Exclusivamente pra vocês aí Com passo a passo De como recuperar o seu Drive Se for Spoff E ele parar de ler DVD Tá ok? Se seu Avatar ficar cinza Eu também estou fazendo Um outro vídeo aqui com o AutoGG Como atualizar também com o AutoGG E aqui embaixo também Na descrição do vídeo Tem um link pra você De como atualizar em modo clássico Tá ok? Bom Eu vou ficando por aqui Com a minha dica de hoje E aquele grande forte abraço a todos E até a próxima Valeu!